O governo federal está preocupado com os gastos públicos e quer usar melhor o dinheiro arrecadado. Em discurso em um seminário no Tribunal de Contas da União, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo tem trabalhado para reduzir os incentivos fiscais concedidos anteriormente a setores econômicos, com a isenção ou redução de impostos. Nós vamos ver que o resultado não foi alcançado, talvez até pelo contrário, os investimentos tenham caído na economia brasileira na medida em que isto ajudou, foi um dos fatores, esse tipo de coisa, para o aumento da dívida pública, em última análise, o aumento da insegurança, queda da confiança na sustentabilidade futura do Estado, aumento de juros, em virtude do aumento do risco e, em consequência, queda geral no nível de investimentos. De acordo com o ministro, os subsídios concedidos pelo Tesouro Nacional em operações de crédito e financiamento caíram pela metade na administração do presidente Michel Temer. Em 2015, segundo Meirelles, os gastos do governo com esses subsídios somaram mais de 50 bilhões de reais. Neste ano, ficaram abaixo de 25 bilhões. Essa redução é importante para estimular a economia. A política mais importante, uma das mais importantes dessa administração tem sido exatamente a queda dos subsídios, a aprovação da TLP com consequente redução da inflação, quer dizer, a TLP é um componente, no caso da política monetária, porque ele dá mau poder à política monetária para combater a inflação. Todas as demais políticas feitas, o teto de gastos e etc., e tudo mais que está sendo feito, decorre uma queda da inflação, a queda da inflação permite a queda da Selic, que leva a juros menores para todos e não apenas para clientes do BNDES. Então, esta é a ideia, todos poderem ter acesso a juros menores, em consequência, a economia cresce mais e aí sim gera emprego.